O tradicional jogo realizado a cada semestre para alunos do curso de direito chega a sua oitava edição. O tema do encontro foi Copa do Mundo. Eu diria que o Jogos Jurídicos é o principal evento extensionista do curso de direito. Ele não é só apenas um momento de compraternização, de alegria, mas um momento de muita disputa. Os alunos se preparam no semestre todo para essa disputa, já é uma tradição há quase cinco anos. Para mim é importante, não faltam jogos desde o começo que eu comecei a estudar na Uni9. Para mim sempre foi muito legal, divertido, interage, reúne, além do aprendizado, do conhecimento que você desenvolve na questão do quiz, das perguntas e da alegria toda que a gente passa no semestre. A importância do Jogos Jurídicos é bom para colocar desafio e já aprender o jovem acadêmico de direito a entrar na competitividade no mercado. No intervalo das baterias de perguntas, um DJ animava ainda mais os alunos. Além de aprimorar os estudos, o conhecimento, a gente interage bastante entre os alunos e a faculdade também traz com isso horas complementares que às vezes não dá para a gente fazer fora da carga horária de estudo. Esse semestre está bem legal, que a gente agora tem nota nas integradas, tudo se estimula bastante. Para finalizar a competição, uma apresentação de sambas em redo e muita alegria. Música 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 Música